e salve amantes da natureza galera dia de chuva eu vou aproveitar para fazer umas formas que eu tenho que fazer aí hoje eu vou aproveitar para me fazer também fazer forma desse joguinho aqui e nós tinha pegado umas forma emprestada né mas o rapaz precisou e o que acontece não quer dizer que não vai ter não fazer oi que foi o que foi esse igual de chamar a atenção viu você quer o quê tá lindo deita aqui então aqui ó meu amor que foi para começar a filmar e começa né deita aqui para dormir então vamos tomar banho vamos tomar banho vamos tomar banho vamos lá aí já acabou acabou a gente que é dengo que é dengo pronto pronto tá bom vai ele vai fazer o serviço é só trabalhar e mostrar o que vai fazer né fazer o serviço a bestada a bestada a bestada não fica babo não pai fica babo não fica não fica babo não pronto vai lá vai deixa eu mostrar aqui o serviço vai lá pitoco eita olha vai lá pitoco é mentira o pai tá me enganando pronto 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 já passou passou pronto vai tá brincando aí gente vamos lá vamos continuar fazendo aqui ah mas aí vai ser difícil eu bater o pé com você em cima viu vem cá vem vem cá vem vem aqui pertinho vem vem pertinho da mãe vem vem cá vai ficar lá não vai bater prego tá isso daí vai dar quantos tijolos aí tem que esperar bater as madeirinha né que vai ser duas filadas e aí tá melhorzinho de bola aí já acalmou ó ó sai daí que o pai tá batendo prego ó ó ó que ele gosta do perigo os cachorros saiu o cabeção ele tem que bater vem cá vem vem cá segurar você segurar você tá bom tá bom não bate nem você meu amor bate é bom primeiro passo vou bater aqui tá galera vou bater aqui vou bater lá na ponta lá tá quando pregar eu eu já mostro mais para mim poder vender depois empregando no meio das pontas se parar de chover nós faz tijolos ainda hoje é que só tá garoando ó tempo tá bem fechado o céu tá bem cinzento já 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 eu mostro mais para vocês e aí já bateu uma parte eu tô colocando sem bater os pregos vocês vão conseguir fazer um calço firme sabe olha esse já não conseguiu fazer um calço firme ali e esse também não vai ter que bater prego esse também não deu espaço também não é porque a madeira tá bem torta né a ripa tá bem torta tá torta é por isso aí aqui eu tenho que fazer o que eu tenho que mas eu não vou imaginar pra eles vão bater prego por fora fazer prego um por um e vou bater prego nesses de cima primeiro aí depois eu bato nos de baixo vou medir os 20cm pegar, pegar o tijolo né vou precisar o Ou eu já começo dali, nesse aqui, eu escolho. É, na verdade. Pronto, ó. Vou fazendo isso aqui, ó. Colocando e medindo. E depois eu vou bater nos prêmios já. Simples, tá? Bem simples, galera. Eu vou fazer isso aqui todinho. E já corto, porque vai demorar um pouquinho. É. Vou fazer. Olha aí, que linda. Então, galera, fiz aqui, bati. Ela tá meio curvada, porque essas madeiras torcas. Eu tentei acertar o máximo que eu compro. Mais. As madeiras, as ripas estão tortas, então. Aqui, ó, ficou assim, ó. Ó. Um aqui, 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 aqui. E meio, meio lá e meio cá. É, as metades. As metades. Então, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze? Onze tijolinhas aqui. Agora eu vou fazer uma alça, pra elas poderem levantar ela. Pra levantar. Pra mais encher. Que pena que não vai dar fazer massa pra mostrar pra vocês como é que ela ficou, porque tá chovendo. É, essa alcinha aqui já serve. Ah, fica aí, ó. Tá aqui, assim, ó, já serve. Perfeito. Vai, eu vou fazer uma alça. Olha, ficou legal. Ó, vou fazer uma alça aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui do lado de cá. Uma alça, como é que eu tô fazendo. Uma madeirinhazinha pequena, do mesmo lado curto. Tá por alça. Aqui não tem segredo. Faz ela passar... Faz ela passar... Vai voltar a produção dos tijolinhos, pra terminar o pomar. É. Vai ficar lindo demais. Duas fileiras, tijolos. Isso aqui vai ser pra terminar o pomar e pra fazer o nosso defumador. O nosso defumador vai sair, os tijolinhos vai sair. E a Dani Spoilers aí pra vocês, ó. Aqui, ó, eu encho de massa, ela não pega lá, eu pego aqui. Sim, cada um pega do lado. Já puxa pra cima, e assim vai. Top demais. Vai dar pra terminar passinho, passinho. Eu vou agora fazer, sabe o que aqui? Pôr óleo. Óleo, né? É. Tem que pôr óleo nela, gente, né? Tem que pôr. E você vai fazer outra forma daquela, do tijolão. É, eu vou ter que fazer. O Joelizão já fez uma massa, já tá lá em cima. É, eu já fiz tijolão. Tijolão já. Agora tijolinho. Ah, eu também, ontem fechei lá, ó. Um muro lá. Ah, fechou lá também, gente, ó. Já falta a parte de cima agora, lá. Atualizar vocês aí, ó. Falta encher as colunas e fazer a parte de cima, lá. Fechou tudo, ó. Falta só a parte lá de cima, ó, lá, ó. Tá vendo? E aumenta mais agora quatro fiadas de fora por, né? Que vai... É. Vai ter quatro fiadas. Deixa eu tirar o negócio aqui do lado de você. Ele senta em cima das coisas, ó. Olha lá, fica braba ainda. Pode vir, vem, vem. Uma bicha folgada. Quando ele for passar o óleo, eu vou mostrar pra vocês passando o óleo. Tem que hidratar a madeira. Pode pintar lá. Pode pintar lá. E o Pitoco brabando. Pode passar o óleo e montar pra vocês. Tem que passar o óleo velho de comida. O que foi, Pitoco? Eu pensei em pintar com tinta o óleo. Se eu tivesse. Mas não tem que passar o óleo mesmo. Pitoco, né? Então, né? Se tivesse. Já que não tem óleo diesel. Vai óleo de cozinha, né? Vai óleo de cozinha mesmo. Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pintar todinho ele. Porque é só pra dar uma proteção também, né? É, só pra proteger. E toda vez que for fazer, tem que dar uma lavada. Tem que lavar. Talvez se eu tivesse uma tinta óleo e pintasse, aí eu acho que talvez já não grudaria tanto cimento já. Mas se nós tiver óleo pra toda vez que for fazer, passar óleo. É, também ajuda. Mas também o cara gasta, não é do cão. É, gasta. É melhor... Passar água. É, aí na próxima vez nós só vai lavando igual a outra, né? É, igual a outra lá. Toda vez que for fazer tijolo, lava. Tira o excesso de massa. É que o óleo ajuda só pra não colar muito, assim, só. Ó, isso aí, ó. Já antes de fazer tijolinho, ó. Eu vou pintar e já volto mostrando terminado pra vocês ela. Quem sabe fazendo tijolo, quem sabe. É, quem sabe. Finalizando aqui, galera. Na frente não precisa passar, é só dentro mesmo. É só nas laterais, né? Todinho, passei em todas as laterais. Então agora... Apanhada de óleo. Agora essa aqui tá a ponto pra usar, gente. Agora é só a fabricação, agora. Agora é só? É o tempo melhorar. É só fabricar tijolo. Aí, ó. Ô, meu Deus. Dá vontade de ir lá e fazer. Se tiver chovendo. Se não tivesse chovendo, eu não ia fazer. Vamos esperar pra ver se para de chover. Ó, galera. Um videozinho simples pra mostrar pra vocês. Ó. Show de bola, né? Facinho de fazer. Ah, eu vou passar medidas que muita gente vai perguntar, né? Ah, sim. É verdade. Muita gente vai perguntar. Vem aqui. Sim. Deixa eu mostrar as medidas pra vocês. 10 centímetros de largura por 20 de comprimento, tá? Sim. 10 de largura, 20 de comprimento. Que é o tamanhozinho desse tijolinho aqui. Que nós usou a forma que nós estávamos usando. Então, 20, 10. 10 de largura, 20 de comprimento. Certo. Todos eles. Ah, essas metadezinhas aqui não tem importância de quantos ficou. Essa aqui ficou 10 por 10. Então, ficou a metade certinho. Essa aqui, deixa eu ver. Essa aqui ficou 12 por 10. Não ficou a metade certinho. Não tem problema. Aí, tá aí, ó. Todos os tijolos. 11 tijolos de uma vez só. Então, quer dizer, se nós fizermos 10 vezes, essa forma já vai dar exatamente 110 tijolinhos. Tá bom, né? 110 tijolinhos. E eu quero fazer mil tijolinhos de barro puro. Desse aqui, pra mim fazer o meu... A minha... Nosso defumador. Então, eu preciso fazer mil só de barro, tá, gente? Porque o defumador vai ser queimado. Então, eu vou queimar os tijolos. Pra ele ficar duro. Então, é só de barro mesmo. Mil desses tijolinhos. Então, vai ser 10 vezes 10 a 100. 100 vezes esse negocinho aqui, né? Vai dar mil? 100 vezes essa forminha vai ter mil. 100 não. 90 vezes, porque tem 11 aqui. 90 vezes vai dar exatamente mil. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu! Valeu! Tem mais vídeo logo aí pra vocês.